Você sabe por que utilizamos frutas em rituais de magia, principalmente em rituais pra amor? Então hoje eu vou te falar por que nós utilizamos algumas frutas e o seu significado dentro da magia. Olha, você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, é gratuito. Você clica aqui nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E você quer agendar o seu horário comigo também pra consultas de tarô, consultas espirituais ou ter um ritual feito aqui na casa por mim. É só você encaminhar essa mensagem, eu te atendo onde você estiver. Mas olha, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo também, de compartilhar. E se você quer saber mais sobre magia, é só você deixar aqui nos comentários pra mim, tá certo? Então vamos ao nosso vídeo de hoje, quais as principais frutas e elementos utilizados dentro de um trabalho de magia para amor. Vamos lá então. Olha, não existe um trabalho de magia para o amor se nós não utilizarmos a base certa. E a base certa pra isso é a farinha amarela, aquela famosa farinha de milho. Essa base nós preparamos ela geralmente com a sidra e com o mel. Por quê? É a base que adoça, é a base ali que traz os elementos. E o elemento ar da sidra, o que ele faz? Ele leva os pensamentos para os objetos, para os itens, para o alimento que representa, categoria que está ligada ao elemento ar. Não existem barreiras, porque o ar, a fumaça, o álcool ali da bebida da sidra, também faz com que essa energia entre em qualquer lugar que tenha uma barreira. Por isso então, a farinha amarela do milho, ela é utilizada como a principal base ali de um trabalho, de uma magia, de uma ritualística para adoçamento, encantamento, para a vida sentimental. Sem contar também, né, que aqui nós estamos falando do elemento milho. O elemento milho, gente, ele tem uma conexão muito grande com a terra. Então, ele transforma, ele transborda. Por isso que nós utilizamos aqui esse elemento. Um outro elemento muito utilizado é a maçã vermelha. Existem vários rituais, tanto rituais para adoçamento, encantamento, paixão, sedução, magnetismo, né, utilizando a maçã, quanto também algumas bebidas. Eu também gosto de fazer algumas bebidas mágicas utilizando a maçã. A maçã, por que que ela é utilizada em rituais ou em feitiços, magias para amor, poder, magnetismo, conquista e sedução? Primeiro, por causa da história ligada à maçã. Lembra do enfeitiçar, né, daquela lenda que nós temos ali, quando Eva encantou Adão para o pecado? Ela ali deu uma maçã a ele de comer. Então, a maçã, ela possui uma egrégora que fala fortemente de amor, de paixão e de feitiço. Sem contar que quando nós partimos a maçã ao meio, ela tem ali uma simbologia muito feminina, né, principalmente por causa das suas sementes. Então, a maçã, ela tem um poder de magnetizar quem está perto, quem está do lado. E por isso que nós utilizamos muito aqui o elemento da maçã em ritualísticas para amor, sedução, conquista e magnetismo. Um outro elemento muito utilizado dentro da magia de amor, magnetismo, poder, né, e até mesmo de paixão, é a uva. Porque a uva também tem toda uma história, toda uma egrégora que acompanha ela, principalmente porque ela passa por vários processos, né. Então, ela transforma. A uva, ela é aquela que seduz, aquela que conquista, não é verdade? Tem vários rituais com magia. Dependendo da cor da uva, você vai saber o porquê que aquela magia é utilizada. A uva verde, por exemplo, nós utilizamos ali para dinheiro, para saúde, para abertura de caminho. Já a uva mais rubi, mais vermelha, mais ali arrocheada, a gente utiliza para questões do coração, questões emocionais e, principalmente, ofertando para ciganas, pombagiras e outras egrégoras que também utilizam aqui o poder da uva. Mais um dos principais motivos que nós utilizamos a uva é porque desde os primórdios lá dos romanos, dos egípcios, né, ela era muito utilizada para fazer as bebidas de encantamento. Por isso, a uva é utilizada. Existem vários outros elementos que eu também posso trazer aqui para vocês, para contar para vocês sobre como surgiu essa ideia, essa ritualística de ofertar frutas nas oferendas e dentro dos rituais iniciáticos. Por quê, gente? Porque todos esses elementos, eles existem desde que o mundo é mundo. Então, eles já são utilizados há muito tempo. E aí, você gostou de saber dessa história, desses itens, desses objetos, desses alimentos na magia? Quer saber mais? Então, deixa aqui nos comentários para mim. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau!